Olá! Então, o tutorial de hoje é mais um especial de outubro rosa, dessa vez pro meu vlogzinho lindo. Pra quem não sabe, eu fiz um especial já pro blogstyling.com. Tem um post no meu blog, mas eu vou deixar o link aqui de novo e no blog. Então se você quiser ver mais uma maquiagem com um pouco de rosa, é só ir lá e olhar. É sobre a campanha, todo mundo sabe, e todo mundo tem que fazer, que é o exame em casa mesmo, você pode utilizar o exame em casa, e óbvio, ir ao médico e fazer a mamografia. Todo mundo sabe que o câncer de mama, quando escoberto precoce, é muito mais fácil de curar. E nesse caso, a sua saúde só vai me impedir de você. Então não se esqueça disso e vamos para o tutorial. Como vocês podem ver no vídeo pra fora, que é o vídeo já tá bom. Todas as sombras que eu vou usar são da Minha Clare, que a gente sempre vai fazer muito antes da vida. Então eu vou começar usando um dominador bem pequenininho, com pouco brilho, na minha palma pra volta, que eu me abaixo da minha sombra assim. Pronto, agora eu vou usar a maquiagem barroca, pra fazer um passo em cima dos vestílios superiores e no meu corpo. Bom, agora eu vou usar a maquiagem barroca, na minha palma pra volta. Vou começar o trincosa bem clarinho, tipo assim, e depois a gente vai intensificar com mais parecido. Agora eu vou pegar uma sombra marrom média com um pincelzinho desse e desfumar. Vou esfumar o traço, tanto o da linha dos cílios quanto o do côncavo, sem deixar ir por cima, muito por cima do rosa. E aí Agora eu vou pegar um pouquinho do marrom mais escuro e vou dar só uma reforçadinha aqui no canto. Bom, agora eu vou pegar um rosa bem fluorescente, bem marcado, pra reforçar a palma pra molde. Agora, novamente, com um pincelzinho marrom, eu vou reforçar o marronzinho ali em cima, pra criar como se fosse um cut crease, né? Que fica aqui mais marcadinho e bem claro na parte de baixo. Agora a gente vai iluminar. Eu vou, de novo, num iluminadorzinho branco e vou passar ele aqui no cantinho interno. E abaixo da sobrancelha de novo. Bom, agora é a hora do delineador. Eu vou usar o meu da Avon. De sempre, né? Porque ele é muito bom de aplicar, muito fácil. Bom, agora a gente vai tirar o focor e fazer a parte de baixo. Eu vou só, né, com um pincelzinho, assim, de peço mel. Fazer uma linha marrom na área do cilindros. Pra dar um pincelzinho, deixar um pouquinho mais forte, assim, que é marrom, eu vou usar o lápis, que a gente usou muito mais fino. E vou fazer o risco só até o meio do corpo. Pronto. Pronto. Agora que já tá saído, eu vou usar o volume e o Lashes da Lyle. Bom, a minha pele já tá pronta. Então eu já vou passar o batom. Eu vou usar o Guzmática. O tutorial de hoje é isso. E não se esqueça que faça sua saúde. Depende de você. Depende de você.